Sejam bem-vindos de volta à pior liga do mundo. Nós estamos aqui na Estônia, que nesse save aqui é a pior liga do mundo, tá? A gente já fez essa série com o País de Gales e o nosso objetivo aqui é simples, manos. Melhorar a nossa academia e deixar no 20 barra 20 para revelar nossos jogadores. Melhorar o treinamento, deixar 20 barra 20 para que esses jogadores revelados evoluam mais rápido. E depois assumir a seleção do país da Estônia e ser campeã do mundo na Copa do Mundo. A primeira missão de todas a gente já cumpriu. Rapaziada, a gente simplesmente dominou. Se liga aí como é que está o nosso over hoje. Ainda mais comparando com outros times, como o próprio Flora, como o Levadia, que são os dois outros times muito bons. Então, dominamos. A primeira parte da missão foi cumprida, tá? Dominamos a Liga Nacional. Outra coisa que a gente dominou também, como vocês podem ver, são os troféus, tá? Nas últimas duas temporadas nós ganhamos tanto a Copa Nacional quanto a Liga Nacional e a Supercopa da Estônia. Então, assim, domínio completo nacionalmente. Agora vamos para outros objetivos, que é revelar novos jogadores. E, mano, seguinte. A gente também tem que ganhar a Champions League. A gente tentou na Europa League temporada passada e caímos na fase de grupos ainda. Mas estamos com 65 milhões porque recebemos uma proposta irrecusável. Agora temos um dilema. Ó, a gente ainda tem jogadores bons a serem vendidos. Só que, se vocês perceberem, nenhum deles são estonenses, estonianos. Tipo, os brabo mesmo não são estonianos, estonenses. Então, estamos numa... Ah, lembrando, eu estou gravando essa série em live no meu canal secundário, simulando que eu vou deixar no primeiro comentário fixado. E todas as decisões dessa série vão ser tomadas em conjunto com a galera do chat. E agora, a gente tem duas opções. Voltar para treinamento e base, para a gente poder revelar e treinar esses novos jogadores da Estônia. Ou gastar essa grana em trazer contratações e ir atrás da Champions League. O chat vai decidir. Vambora. Beleza. A gente entrou em um acordo aqui com a galera da live e a gente fez o seguinte. A gente vai gastar metade da grana em academia e metade em contratação. Então, 8 milhões mais 12 milhões da diesel, 20 milhões, mais 19 milhões. Aí, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma contratação. Se sobrar dinheiro, a gente volta aqui e investe na academia de novo. Beleza? O que a gente está precisando aqui? Olhando aqui, a gente já nota que a gente está precisando, pelo menos... Ó, gente, espera aí. Deixa eu arrumar esse time. Ó, 73. A parte mais fraca do nosso elenco é, claramente, o meio campo. E é um MO ali, porque a gente tem um melhor ali, um 67. Então, vamos atrás de um MO bom. Infelizmente... Ó, vou até dar uma olhada se existe alguém da Estônia bom. Aqui, a gente observa com o filtro que o melhor over que existe é entre 70 e 75. Se eu vou para 75, 80, não existe nenhum jogador. Então, vamos buscar o 70 e 75. E a gente vê que é tudo jogador acima de 28, 27 anos, né? Então, na minha opinião, não vale a pena trazer esses caras, porque eles não vão render. Não vale a pena, por enquanto, investir nesses caras, quem sabe, no futuro. Seguinte. Achei esse moleque aqui de apenas 21 anos, 10 milhões. Por favor. Barcelona tem uma base boa. Tá? Então, tem que ser esse cara. Tem que ser esse cara. 10 milhões ainda sobe uma grana boa pra gente. Vamos ver. Molina. Vamos embora, Molina. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Flop total, molecada. Tipo, ó, na Liga Nacional é bom, só que o problema é que ele não vai evoluir muito bem, cara. Flop total. Vamos atrás de outro, vai. Tipo, o over dele vai ajudar demais no elenco atual. Com certeza ele vai ser titular, mas não foi muito bom, não. Não confia em mim, mas eu vou trazer esse Lucas Schneider. Schneider é nome de artilheiro. Tá, então vamos embora. 5,3 milhão. Ele tá com 2 pontos a menos que o cara e tá custando mais caro que o segundo. E olha que o Luiz... Não, esse moleque crava o que eu tô dizendo. Ele vai ser papo de 90 a mais vários tracinhos. O chat não tá confiando em mim. Tá falando, traz o segundo do Real Madrid. Chat. Lucas Schneider. O novo craque. O novo monstro. Observem. Prepara. Se liga. É o quê? Calma, baguncei demais. Calma aí, calma aí. Beleza, beleza, beleza. O chat não acreditou e se ferrou, tá? Beleza, então vamos embora, manos. Então, o resto... Eu vou fazer o seguinte. O prometido é, se sobrasse dinheiro, gastava em academia juvenil, beleza. Só que não dá pra investir mais, porque é 29 milhões o próximo nível. Então, o que a gente vai fazer? Investir o resto e investir o resto em treinamento. Eu sei que o ideal era economizar uma grana, mas na moral, molecada, a gente tá com dois bons jogadores que podem ser vendidos a uma grana boa pra caramba. Então, a minha esperança é vender, inclusive, esses caras. E eu gastei todo o meu dinheiro, então, em evoluir o treinamento, até porque assim ele evoluiu. O Luke Schneider, o Blanca, o Blanke aqui, o terceiro. Então, pra gente vender melhor no futuro. E também, caso no futuro a gente revele bons jogadores... Caso não, a gente vai revelar bons jogadores da Estônia e, com certeza, esse cara vai ajudar a gente, beleza? Vambora, então, dar início aqui. A minha preocupação maior... A gente foi campeão ano passado e a gente, portanto, vai estar na pré-Champions. E a minha preocupação não é o Campeonato Nacional, porque eu sei que a gente tem potencial pra dominar a Liga o ano todo, tá? A minha questão mesmo é a... A... A Champions. Será que é uma proposta? Será que esse cara... Já pensou? É o cara que eu acabei de contratar? Pum! Que boca! Ô, galera da live tá ligado. Eu não tô fakeando. Foi... Eu vi de primeiro... Mano, desculpa, galera. Eu vou ter que aceitar. Desculpa, é 12 milhões, mano. E aí a gente vai fazer... Putz, agora eu não sei. Aceitam? E eu posso trazer o do Real Madrid lá. Ele vai evoluir muito, tá ligado? Galera, a gente pode ficar com ele. Ó, vamos pensar direitinho antes de vender. Podemos ficar com ele. Ele vai custar muito mais grana no futuro. Ou fica... Ou vende. Tá na mão do chat. Ó, seguinte. Coloquei na mão do chat, tá? Vou abrir... Abri votação tanto no TikTok quanto no YouTube. E o Emoze de Risadinha vende. Emoze de Choro não vende. Deixa eu ver aqui no YouTube como é que tá. Tanto no YouTube. No YouTube foram 65% das pessoas falando pra eu vender. E aqui no TikTok o Emoze de Risadinha foi concluído. Ó, 22. Então, molecada. Eu discordo, tá? Eu discordo, tá? Eu ficaria com o jogador. Mas o chat que comanda. Se você aí no vídeo tá reclamando... Primeiro, você deveria tá na live pra participar da votação. Segundo, que é o chat que manda. Não sou eu. Então, beleza. Infelizmente... Olha, na minha opinião foi uma decisão burra. Desculpa, chat. Não é eu querendo te chamar de burro, não. Mas foi uma decisão burra. Mas aí, em compensação, a galera me falou daquela vez que era pra eu trazer um atacante lá do Real Madrid. Que a gente viu. Que é esse aqui, ó. Ô, chat. Vamos dar um golpezinho? Vamos dar um golpezinho? Ó, beleza, molecada. Pra não ficar irreal, eu vou trazer o Luiz Arenas. Vai. Também é do Real. Vamos ver. Vamos ver. Esse aqui é a escolha do chat, tá? Se ele ir mal, é porque é o chat que escolheu. Ó, vou gastar 5 milhões. Fui na do chat, tá? Fui na do chat. No Real Madrid. Vamos ver. Chat, posso tirar? Vamos conversar rapidão. Rapidão, de leve. Vocês estão querendo acabar comigo? Não, não. Vocês estão querendo me atrapalhar? Essa é a play? Cadê? Eu nem sei onde tá o maluco. Qual o nome do maluco? Pera aí. 73 Arenas. Vamos ver. Chat, ó. Ô, chat. Vamos lá. Se vocês querem me atrapalhar, vocês falam. Porque aí, pelo menos, eu sei que, né? Que isso, chat? Vocês estão querendo me atrapalhar, velho? Ah, chat. Aí você me lascou. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar contratar aquele cara de volta. O chat me quebrou nessa, hein? O chat me quebrou nessa. Mas tá bom. Tá bom. Fazer o quê, né? Pelo menos a gente sabe que não dá pra confiar no chat. Mas, Arenas, eu confio em vocês. Você vai ser goleador. Primeira Supercopa. Já vamos recuperar uma parte da grana que a gente perdeu? Arenas, faz um hat-trick pra compensar. Herman. Famoso Herman. Não é maionese, mas é bom demais. Vambora. 4x1. Primeiro título. Terceiro ano... Quarto ano consecutivo sobre a ganhada. A Supercopa. E o Milan foi campeão da Supercopa da Europa. Em breve a gente vai estar nessa disputa aí. Liga dos Campeões. Importantíssimo. Começamos jogando com um time fraco fora de casa. Eu acho que vou de ataque na usadia. É ida e volta, se eu não me engano. Beleza. Tranquilo. E nada daquele jogador, hein? O Molina, que eu trouxe, fez gol. Mas o jogador do chat... Mano, se preparem que eu vou ficar jogando na cara de vocês a temporada toda que vocês contrataram mal. Se prepara, tá? Ó, a gente ganhou de 4x3 o primeiro jogo. Ei! Beleza. Tranquilo. O Arenas faz o primeiro gol. A gente tem um bom dupla de ataque. O Smiley e o Herman são bons jogadores. Aquila Negra Nacional, padrão. Goleada, estreia. Vai ser 4x0. 1, 2, 3, 4. Mais um pra acabar. Fechou. Ó, 5x1. Eu quis dizer 4 gols de diferença, perdão. O Luiz Arenas faz o segundo gol. Tá bom, chat? Tô quase perdoando vocês. Tô quase perdoando vocês. Ixi! Peraí. A Arenas vai ter que jogar cansado mesmo. Pior que a gente tem que se preocupar também com a Champions. E depois a gente tem um jogo com a... Ah, esse aqui é a Champions já. É Champions League neutro, pressão alta, porque é fora de casa. E a gente só tem uma de energia. Então a gente vai ter que administrar muito bem. E vambora, mano. Champions League contra o Kerabab. Fora de casa, neutro. Ótima. E agora vamos jogar contra o Flora, que tem um excelente elenco. E, mano, meus atacantes não vai tancar, hein? Eu precisava de um atacante novo. Pô, que pena que aquele cara tá 9.6, hein, mano? Se tivesse um pouquinho mais barato, eu trazia aquele cara que a gente vendeu. Ó, agora esse time aqui que vai dar trabalho pra gente. A gente tá com ataque não tão bom. Eu acho que eu vou de neutro... Não, ataque normal. É em casa, pô. É em casa. Pulei. É em casa, vai. É, doidão. É, doidão. Pum! Sarupo neles. Ah. Ó, vamos continuar aqui. Liga dos Campeões. Eu acho que a gente ganhou o primeiro jogo, não foi? 3x1. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou na ousadia e vou poupar os jogadores, porque, infelizmente, meu atacante reserva tá caindo over, tá? Ele tá muito fraco. Então vamos fazer o seguinte. Neutro normal em casa, na covardia, só pra segurar o resultado. 3x1. Perfeito. Estratégia deu certo. 1x0 ainda. Smiley, Lucarenas também. Tô começando a gostar do Lucarenas, hein? Tá começando a cair no meu gosto. Mais um jogo aqui pela Champions League. A gente vai fazer mais uma etapa com um time difícil fora de casa. Vamos de neutro, pressão alto. Uma coisa que eu tô sentindo, rapaziada, é que o time cansa rápido, tá? A parte boa é que a gente tá com o banco e reservas bem recheado. A parte ruim é que o over deles não é tão bom. Outra parte boa é que a gente investiu no treinamento. Então pode ser que alguém evolua. A gente já consegue ver aqui que tiveram 3 evoluções, que são esses jogadores verdinhos. Na verdade, uma 5, ó. Tá? Então isso é uma coisa boa. Vamos lá, então. Neutro, pressão alta fora de casa com o time circular. Vamos ver como o time se sai. Um empate já tá bom. Em casa a gente resolve. Beleza. Excelente resultado. Meu Deus! Olha esse amar. 7x1. A gente não conseguiu fazer gol. Espero que em casa, no ataque e pressão normal, a gente consiga dar conta. Próximo jogo vai ser pela liga... Pô, tô com medo de lesionar. Nossa! O Herman chegou 80 de over. Vamos! Daqui a pouco a gente vai vender esse Herman pra uma grana, tá? Galera, desculpa, mas não dá pra manter. Ó, vou de ataque normal em casa com jogador 80. A gente não ganhar. O Herman é craque, tá? Herman, ketchup, maionese? Não. Herman, jogador. 4x1. 9 pontos. Já vamos abrindo 2 pontos pro segundo. E agora, ó. Esse jogo a gente precisa ganhar de qualquer jeito. E vamos com todos os titulares. O chat tá de brincadeira. O chat me fez contratar um cara que não evolui e é pipoqueiro. Quando a gente precisa, ele simplesmente toma o vermelho. Luiz Arenas vai ficar de fora. Cara, eu vou de ataque normal, porque a gente precisa dessa vitória. Se a gente cair, a gente cai pra uma Liga Europa. Então, eu não acho que seja de todo ruim. 0x0 em casa. Vamos ver. Pulei. Vamos! O Herman decide. 2x0. Esses jogos aqui são mais tranquilos, né? Que é o jogo da Liga Nacional. 4x0 no time aqui. Vamos contro... Puts, grila! Olimpiakos. Se eu não me engano, o Willian, ex-Corinthians, ex-Furnas, ex-Chelsea, ex-Seleção Brasileira. Melhor da Copa América de 2019, não lembro. Tá no Olimpiakos, mas ele foi muito recente. Ah, e também a gente tá no ano 9, então não adianta, mas foi pra lá. Neutro, pressão alta, vai. Puts, pior que é em casa, rapaziada. Ah, galera, vamos de F, né, mano? Vamos de F. Não dá pra passar. Será? 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 Ah, pô, e em caso? Ah, não dá, mas... Vamos para a Europa League, eu acho, vai. Vamos para a Europa League. Olimpiakos é muito difícil. Pulei. Ah, boa! Quem falou do Lucas Arenas? Calma, ainda não se provou, ainda não se provou. Esse jogo aqui é F, Liga dos Campeões. Última fase, eu acho, antes da fase de grupos. Vou pular neutro. Neutro alto. É, neutro alto. Não tem como fazer. Ei! Não tem como. O Herman tentou. Caramba, Fana Ravarro. Eu tenho família. Calma aí, doidão. Que isso? Ó, eliminar o sonho da Champions acabou, mas o sonho da Liga Europa tá vivo? Ih, eu não sei se a gente tá na Liga Europa não, hein? Vamos dar uma olhada, espero. O time com o nome mais cativante dessa Liga, o Vapros. Jogou contra o Cureçaria, Vapros. Ei, não. Calma aí, eu acabei de teologiar, irmão. Aí me roubou um ponto. Aí não, perdeu. Perdeu o carisma. Perdeu o carisma. Um ponto só de diferença. Copa Nacional estreia. Pô, mano, aí... Será que a gente vai pra Europa League? Qual é a regra? Eu não sei. Cara, a gente não teve derrota na Liga, em âmbito nacional ainda, só na Champions, né? Esse time que, com certeza, é um dos times que vai ameaçar o nosso cargo de ataque normal mesmo assim. Ah, não. Só porque eu falei, tomamos nossa primeira derrota. Ah, e perdemos a liderança pro Levadia. Ó, estamos na fase de grupos. Eu acho, tá? Eu acho. Vambora. Não é possível, mano. A gente não tá dominando a Liga com tranquilidade, não. O Herman é brabo, né, mano? Tá maluco. Henning Herman é o nome dele. Ó, é isso mesmo. Dá pra gente, hein? Eu acho que dá pra gente ter campeão. Vamos dar uma olhada no nosso grupo? É, acho que não dá muito, não. Dá muito, não. Ó, esse jogo é decisivo. A gente vai brigar a vaga, a segunda vaga, com o União Berlim, tá? A gente vai ter que ganhar. Neutral, tá? Vamos. Em casa. Vamos. Ô, Herman. Vamos, Herman. Ah, molecada, eu acho que... A gente já perdeu a vaga aqui, tá ligado? Essa que é a real. Ô, mas se a gente perder, a gente pode cair pra Conference League, hein? Conference League eu acho que dá. Fui de ataque contra o Paide. Boa. Vamos jogar esse jogo aqui pela Liga Nacional. Seguinte, contra 5x1, o GLM confirmou aqui. Se a gente ir pra terceiro lugar, a gente pode ir pra Conference League. Eu acho que ir pra Conference League é um bom resultado, tá? Eu acho que Conference League é um bom resultado. Esse time aqui a gente tem a obrigação de ganhar. É fora de casa, mas eu vou de ataque. Vamos, Cureçari, vamos? É, time, esquece. Ô, o Momo, não é aquele... Não, é o... Não, não é. O Verratti não foi pro Momo, não, né? 1x1, empatamos. Esquece, tá? Esquece. Esquece. Ainda tem... É. Oferta, Cláudio Teixeira. 23... Acho pouco, molecada. A gente pode vender ele, juntar grana e comprar um zagueiro melhor. O que vocês acham? Vendi o Cláudio Teixeira. Por quê? Vendi. Tá, beleza. Mas a gente vai comprar um zagueiro novo. Vamos fazer o seguinte? Vamos atrás de zagueirenzinho? A galera me corrigiu aqui. O Varane é o Como da Itália, verdade? Falei besteira. Eu não manjo nada de futebol mesmo, vocês já estão claros nisso. Galera, ó. Eu vou trazer esse cara aqui, esse zagueiro. Zagueiro e volante. Galera, tá falando pra eu não trazer. Ah, não dá, pô. Bom de matemática, hein? Bom de matemática. Ele, além de manjar de futebol, manja muito de matemática. Vamos ver as opções. Mas dentro do que eu posso pagar, cara, esse moleque aqui, ó. Eu te dou certeza. Esse moleque aqui deve ser um monstro, tá? Te dou certeza absoluta. Cara, ó. Esse Mohamed Arias não deve ser bom. Mas a gente vai trazer um over alto. Não tô com esperança de potencial alto. Esquece. Deixa eu ver. Ó, realmente, ó. Não tenho potencial alto. O valor dele já correspondia a isso. Mas pro time que a gente tá hoje, o over é bom, tá? Ele vira, inclusive, titular. Então, tudo bem. Ó, precisamos ganhar esse jogo contra o Flora. É o Flora? É, quem é o titular. Eu sempre confundo os dois. Eu acho que eles têm uma cor parecida. Fora de casa, eu acho que eu vou de neutro alta. Porque a gente, quando foi de ataque e fora de casa com o outro, deu ruim. Ai, boa! De virada. O Arenas tá jogando... Ó, o Arenas tá jogando bem. Mas eu acho que o outro jogaria melhor. Juventus. Cara, se eu ganhar esse jogo... Sei lá o que eu faço, cara. Tá bom. Pô, me iludiu, tá? Por um segundo eu acreditei. A gente começou ganhando, mas perdeu de virada. Mas, mano, a gente não pode perder a terceira colocação. Porque aí a gente vai pra... Eu prefiro ir pra Conference League, tá ligado? Eu prefiro. Porque lá deve ter time mais fraco e a gente tem mais chance de ganhar. Na verdade, vamos brigar pela terceira colocação lá. Mas aqui é a primeira colocação porque a gente tem que dominar. Vamos ver se o Levadia tem que perder um jogo, pelo menos. Porque eles estão na liderança de dois pontos. E eles empatam. Já encostamos e já passamos à frente por causa do saldo de gols. Recebemos uma marca... Dois impulsos excelentes que a gente pode usar na competição nacional. Eu vou de ataque normal. É fora de casa. Talvez eu tenha feito besteira. Beleza. O Herman. E o comentário aqui. Não pode perder pro Malmo. Isso tem total razão. Porque a gente tem que ter a terceira colocação. O jogo contra o Malmo vai ser final de campeonato pra gente. Continua o Berlim. Vamos arrancar um empatezinho. Recebi novas propostas. Significa que a gente tá na metade da temporada. Mas a gente recusa. Arrancar um empatezinho em casa? Eu confio. Eu confio. O neutro, pressão alta. Um empatezinho. Um empatezinho. Um empatezinho. Com a marca. Putz, a gente vai se classificar, hein? Isso. Tá bom. Tá bom. Mantenha assim. Mantenha assim. Eu acho que mesmo se a gente perder pro Malmo, a gente não perde a vaga. Por quê? Porque saldo de gols. Então eu acho que a gente já tá garantido na Europa League. Ótimo resultado. O Arenas que fez gol lá, né? É verdade. O Arenas tá em... Vamos dar uma olhada no Arenas? Vamos dar uma olhada no Arenas? Conseguimos mais uma vitória e o Levadia tá afim, né? O jogo contra o Levadia vai ser final de campeonato também. Ó, o Arenas. Tá bom. Não tá um Herman. Não tá um Herman. Mas tá bom. O outro seria melhor? Seria melhor. Mas tá bom. Bom, bom, bom. Não tá, mas tá bom. O jogo contra o Momo, eu acho que é a última rodada, certo? É a última rodada? Não, ainda tem a Juventus. Então é melhor ganhar do Momo. Só que sabe qual é o problema? A gente ganhar do Momo e inventar. E a gente inventar de ficar com uma segunda colocação. Eu não quero ir pras oitavas. Pulei. Vamos fazer a nossa parte aqui. Um empatezinho tá bom? Um empatezinho tá bom pra manter o terceiro colocado. Aí vocês tão manjando, hein, time? Ó, beleza. Assim a gente fica aqui. Se a gente ganhasse não ia ser bom. Porque a gente ia avançar. Eu não quero avançar. Eu quero cair pra Conference League e pegar esse título, tá ligado? Porque eu acho que ainda é muito cedo pra gente ir pra Liga Europa. Vocês acham que eu tô exagerando? Vocês acham que eu tô certo? Comenta aí. Conto o Vapros. Eles arrancaram um empate da última rodada. Será que vai começar? Não. Respeito, Luiz Arena. Você tá começando a mostrar as garras. O chat tá reclamando. Nossa, você tá jogando na cara. Eu vou jogar na cara até o final do dia, velho. Até o final da temporada, eu vou falar. Olha, o Lucas Arenas é culpa de vocês. Eu queria que ele jogasse muito. Mas não joga. Ó, agora é final. Zero ponto de diferença entre os dois. Quem ganhar aqui pode ser campeão. É só manter. Só depende das próprias coisas. Em casa. Geral comentando, eu acredito. Vai. Eu acredito. Vai. E o Herman subiu pra 81. Vamos usar o hack do eu acredito? Geral comentando aqui, ó. Eu. Acredito. Vou deixar o chat na tela, hein. Eu. Acredito. Eu. Acredito. Acredito. Cadê? Cadê? Cadê o... Aquele atacante que vocês contrataram? Foi o hack, molecada. Foi o hack. 3x1. Aquele moleque não fez nenhum gol, né? Você pode ver. Três pontos à frente agora. Campeão. Dependendo só da nossa própria força. Cara, o perigo é a gente... Não. Mesmo se a gente ganhar da Juventus, eu acho que a gente não classifica. A não ser que o Berlim seja competente e perca pro Momo. Em casa. Vocês querem saber o quê? Nós vamos ganhar esse jogo. Vocês botam a fé? Não vale nada. Mas vale a honra. Vale a honra. Nós vamos ganhar esse jogo. Vocês botam a fé? Não? Eu coloco. Vamos. Pô, quase ganhamos, hein. Quase ganhamos. É, galera. Ainda não é o momento pra nós, não. Ó, pelo menos notícia boa, tá? Terceiro lugar garantido. Estamos na Conference League, que era o grande objetivo, né? Ótimo resultado pra gente, na minha opinião. Ataque normal aqui. Conta o Fed. Ih, empata não, hein. Porque o outro tá... Ó, o Luiz Arenas fez gol aqui. Ainda bem. Seis pontos de diferença. E já vai dando tranquilidade. Vapros nas quartas de finais. Que eu não vou mentir, não. Eu tô com medo do Vapros, tá? Eu não vou com o time titular, não. Pode ser que eu pague a língua, tá? Fora de casa, ataque. Com ataque 68, mais esse nome impronunciável aqui. 1x0. Ótimo resultado. Eu pensei que a gente podia ter perdido. Vamos com o time titular contra o Pai. O Pai, antigamente, dava muito trabalho. Agora tá tranquilo. Ih, mano. Ah, boa. O Fed Hill salvou a gente no final. Seis pontos de diferença. Conta o Paok. Ah, aqui é... Ah, aqui é Conference League, tá ligado? Mano, o meio campo deles é muito forte. Eu vou de ataque. Mas eu vou com o time titular. Tem um cara com 80... Ai, ai. Cadê o Herman? Mano, o jogo colocou o Herman na ponta esquerda. Toma vergonha, pô. Ó, a gente vai com o time 100% titular. E eu vou de ataque, molecada. A gente precisa dessa vitória. Goleia. Não é ganhar. É golear. Pra gente ficar tranquilo no jogo de volta. Vamos. Golear. Três. Três. Não, empate é ruim. Mais, 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 Herman. Mais. Aí ficou difícil, molecada. Próximo jogo é fora de casa. Não tô com confiança, rapaziada. Beleza. O Herman, eu preciso de você no jogo 2, tá? Era pra ter feito isso no jogo passado. Mas beleza. 5x0. 5? Agora, doidão. Ah, não. É agora. Neutro alta. Cara, jogo tenso, tá? Fora de casa, neutro pressão alta. Distância de apenas um jogo. Um gol. Por favor, por favor. Segura, segura. Beleza, Herman. Você é o cara. Você que vai levar a gente. Você que vai levar a gente. Felipos Epifanes. Parece até uma bruxaria do Harry Potter, não é não? Felipos Epifanes. Você fica calvo. Porque meu nome é Felipe, entendeu? Pô, essa piada foi de mau gosto. Eu me senti ofendido com a minha própria piada. Você acredita? Vamos ver quem a gente pega na Conference League? Vai ser o Sanjoli. Não sei nem que nome é. Cara, olha o over dos caras. Primeiro vamos de Flora, porque o Flora é um time forte no âmbito nacional. Mais um 4x2. Ó, já estamos tranquilos aqui, mano. 9 pontos de diferença pro Levádio. E agora esse jogo aqui vai ser tenso. Ó, primeiro jogo. Ataque normal, a gente precisa ganhar de 2 gols de diferença pra ficar tranquilo na volta. Por favor. Não brinca, não brinca. Boa, mais um, mais um. Boa. Tá bom. Tá bom. Ah, esse vermelho. Esse vermelho que pegou. Atrapalhou demais. Como que... Ô, cara. Você é juvenil, cara? Não podia ter tomado esse vermelho, cara. Coisa de juvenil, velho. Coisa de juvenil. Agora complicou o nosso jogo na volta. Vamos, rapaziada. Eu acredito. Neutro, pressão alta. Vai. Ó, neutro, alta. Precisamos só manter o resultado. Ah, não. Ah, não. Um gol, Herman. No final. Com a mais. F, chat. Aí eu trolei demais, mano. Cinco oportunidades contra a quatro, cara. Sabe de quem é a culpa? É sua, chat. É sua. Se a gente estivesse com aquele cara que vocês pediram pra eu vender, ele teria feito o gol agora e a gente teria sido campeão. Chat, vocês vão dormir hoje pensando. Eu acabei com a temporada do double. Hoje, quando vocês deitar a cabeça na cama, você vai falar, pô, eu errei. Eu fui moleque. Eu acabei com a carreira do double. Espero que vocês durmam com essa, tá? Espero que vocês repensem as suas atitudes e melhorem, tá? Agora entramos em crise, rapaziada. Perdemos outro jogo em sequência. Oito pontos de diferença ainda. Mas vamos embora, filho. Ainda tem a Liga e a Copa Nacional. A gente precisa dominar. Não, não queria ter jogado. Peraí, peraí. Ó, eu pulei. Nossa, a tela deu uma invertida aqui. Que estranho. Ganhei de 5x0. E aí, estamos perto do título. Falta poucas partidas, mano. Ó, o próximo jogo depois do Vapros é o Levad, hein? Que tá na terceira colocação, se eu não me engano. Esse Vapros deu trabalho pra gente, só que agora não mais. Ó, contra o Levad. A terceira força da Stonest, pá. A gente vai lá e ganha. Pô, mano, tô chateado. Acho que Conference League é o nosso papo mesmo, mano. Temporada que vem eu vou... Ah, eu tô ansioso pra ver. Campeão da Liga. Eu tô ansioso pra ver se vai revelar algum jogador com potencial alto. A gente investiu pesado na base. E eu quero... Mano, se a gente investir, achar um jogador potencial 90, já começa a formação da futura seleção campeã do mundo da Stoner, tá? Nossa, Guilhama agora. Final da... Final da Copa... Semifinal da Copa Nacional. A gente não... Opa, a gente... Meu, não. Ah, a gente não pode perder essa invisibilidade. Não! Que isso, time? Não dá susto, não, pô. Final da Copa Nacional pra gente dominar... A gente foi campeão da Supercopa da Liga e precisamos ganhar esse título. E, pelo quarto ano seguido, os dominamos o título. Ganhamos, então, mais um título e dominamos, sim, o cenário nacional. Beleza? Só que... Agora eu quero a parte importante, mano. Já que a gente não foi pra final da Conference League... Quem que foi campeão? Ah, depois eu vejo. Mundial de clubes. América contra Manchester City. Manchester City campeão. Copa do Mundo vai ser França contra Holanda. França campeã. Ó, os melhores do mundo. Mbappé. Ederson. Nossa, o City dominou, né? Não. O City... O Mbappé não era City, eu falei besteira. Tá aí, ó. Campeão tudo nacional, a gente não tá conseguindo o título internacional. Agora é a hora que eu quero saber. Vamos ajeitar a proposta. E agora é a hora que eu quero saber. Será que a gente vai revelar algum jogador draba? Eu investi pesado, hein? Tá, esse aqui, Eino. Só um jogador, Eino. Ele é o quê? Zagueiro. Ó, goleiro. 67 de over. Over baixo, mas tudo bem. Importante é potencial. Foi bom. Não foi excelente, mas foi bom. Tá ligado? Já é um começo. Foi bom. Foi ok. Fechou? Tempor... Ó, recebemos uma proposta de 9. Ah, galera. Vamos ter que aceitar, né, mano? E aí, temporada... Ó, vamos aceitar essa proposta. Temporada que vem a gente chega com 16 milhões e faz um investimento. A gente tá precisando de um atacante bravo, mas aí isso a gente resolve no próximo episódio, beleza? Se vocês gostaram desse episódio, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar seu like na saída. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.